Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra fazer o especial do Dia das Crianças e pra isso eu trouxe minhas duas princesas. Eu tô aqui com a minha sobrinha, Sofia, e com a minha filha, Maria Clara. E juntas nós vamos fazer o... Desafio da Segurança! E pra fazer o Desafio da Segurança, elas estão com duas plaquinhas e eu vou fazer algumas afirmativas. Quando eu fizer uma afirmativa e ela achar que é certo, ela vai mostrar a plaquinha, certo, e a plaquinha verde. E se eu fizer uma afirmativa e elas acharem que está errado, elas vão apresentar a plaquinha do errado, que é a vermelhinha. Certinho, meninas? Sim. Prontas pra começar? Sim. Podemos ir a primeira, a nossa primeira afirmativa? Sim. Então, muito bom. Minha primeira questão aqui pra vocês me dizerem se é certo ou errado é a seguinte. Imagina que você está sozinha em casa, lembrando que criança não deve ficar sozinha. Mas, por exemplo, você acordou mais cedo, seus pais ainda estão dormindo e o interfone tocou. E aí você vai lá, atende o interfone e abre o portão para o estranho. Isso é certo ou errado? Errado. Errado? Por que é? Porque aí se for uma pessoa bandida, sei lá o quê. É errado? Errado. Por quê? Porque se for um ladrão, a gente abrir a porta, pode levar o outro lado. Ou se for conhecido de ladrão, sei lá o quê. Ou seja, não deve abrir porta para o estranho. Não. Nunca? Nunca, não. Nunca. Muito bom. O que aconteceu comigo? Já? O que aconteceu? Lembra. Assim, você e o papai estão dormindo, aí o interfone tocou, aí a pessoa que não sabia o que eu ia fazer. É isso aí. Não pode abrir o portão para o estranho, gente. Primeira afirmativa, então. Ponto para as duas. Vamos à nossa segunda afirmativa do nosso desafio. Essa é importante, hein? Você resolveu chupar uma laranjinha bem gostosa e a mamãe não descascou a laranja para você. Você pega a faca bem pontuda e descasca a laranja. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque é uma bem pontuda e a gente pode nos cortar. Porque pode nos cortar, a gente não já foi tudo. É? Então, é mais uma afirmativa, ponto para as duas. Eu não posso usar faca e nem objeto pontiagudo porque eu posso me cortar, é isso? Eu estou assim, eu estava cortando o pão, eu já cortei meu dedo. Agora eu peguei mais. Eu já me cortei. Eu estava comendo pão, eu fui cortar o pão com o pão com o meu dedo. Isso. E aí, você aprendeu que não deve? Aprendeu também que não pode... Mas eu corto pão com o pão com faca, sem sacanagem, então com tudo. Só que não é a de criança. Não é a de criança. Mas você faz isso sozinha? Ou quando sua mãe está por perto? Ela te ajuda? Às vezes, quando ela está lá na cama, eu estou assistindo os vídeos assim, meninos e meninos. Aí eu corto. Ó, tem uma situação muito legal para a gente pensar aqui. Você está andando de carro, fazendo um passeio, uma viagem, e o seu cinto começa a incomodar. Aí começa a incomodar, a gente fica doido, dá uma esticadinha, a gente vai lá e tira o cinto e deita no banco. Eu nunca fiz isso, dá um cinto. Eu nunca fiz isso. Só um dia eu vou fazer isso. Eu já fiz isso. Só um dia eu vou fazer isso. Eu já fiz isso. Só um dia eu vou fazer isso. Falei com você que não ia prestar. Falei com você que não ia prestar. Eu só não sei isso. Vai dar certo rápido. É rápido. Tem uma situação muito legal aqui, ó. Vocês gostam de sorvete? Sim. Muito bem. Imagina que você vai, está próximo da sorveteria, ela está do outro lado da rua, mas a faixa de pedestre está lá na outra esquina. O que a gente faz? Atravessa rapidinho naquele lugar mesmo, só porque eu preciso chegar rápido na sorveteria. Certo ou errado? Errado. Por que que está errado? Pode dar uma pergunta? Só tem pergunta de errado? Não, vai ter pergunta de certo também. Não. Por que que está errado? Porque você não precisa ficar com pressa aí o seu dinheiro preço para tomar o sorvete. E aí? Por que que está errado? Porque se a gente passar na faixa de pedestre, tem menos chance a gente vai ficar rápido fora do faixa de pedestre. Ah, muito bom. A faixa de pedestre é o lugar certo para poder atravessar. Sim. E o sorvete pode esperar um minutinho. É isso? Sim. Muito bom. Uma situação bem legal é você vai brincar no sol, sol muito quente, você passa protetor solar. Isso é certo ou errado? Certo. Por que que você tem que passar protetor solar? Explica bem legal. Bem, então, é porque se você não consegue desinular e você pode também ficar queimado e você pode descascar. Porque se não, se você não passar protetor solar, sua pele começa a arder e começa a descascar. Muito bom. Isso é bom? Ficar queimado e descascado? Não. Já aconteceu? Já. É? E aí hoje você usa protetor? Sim, eu já fiquei queimada, aí a minha pele começou a arder. Então a gente usa protetor não só pra ir na praia ou piscina? Sim. Lá também, né? Sim. Pra brincar, na pracinha. E se tiver muito sol, muito quente, aí tem que passar protetor solar. Muito bom. Então proteção é sempre bom. Sim, sim. Muito bom. Então criança protegida é criança sem pele ardida. Não é assim? Sim. Tenho mais uma questão aqui pra vocês me responderem. Qual? Estamos no sítio da Tia Rosa. Alguém conhece? Sim. Essas duas conhecem. Lá no sítio da Tia Rosa tem algo que elas amam. O que que é? Piscina. Piscina. E parquinho. Mas o principal é a piscina. Porque não sai da água, né? Piscina. Piscina. De jeito nenhum, né? É. Agora eu quero saber o seguinte. Eu tenho uma dúvida. Terminou aquele almoço maravilhoso que tem lá no sítio da Tia Rosa, barriga cheia, todo mundo bem pesado, pula na piscina? Não. Em seguida? Não. Porque você também, você pode até vomitar e você pode passar muito mal. Porque você pode vomitar e a piscina pode ficar muito ruim. Porque é muito ruim. Não deve ser nada agradável, né? Nem potinho. Muito bom. Então, eu não devo entrar na piscina de barriguinha cheia. Sim. Eu tenho mais uma dúvida sobre piscina. E se por um acaso, você estiver lá na beiradinha da piscina doidinho pra cair dentro d'água, não tem nenhum adulto por perto. Pula na água mesmo assim? Não. Não. Porque você pode se afogar e aí você para de respirar e aí você tem que ir pro hospital. E aí, Maria Clara? E se você não souber nadar sem boia, você pode se afogar e aí ir pro hospital. Então, precisa de adulto? Sim. Sempre por perto? Sim. Muito bom. Então, ó, a criança consciente não pula na piscina sem adulto por perto. E é importante lembrar, né? Sempre que possível, às vezes acontece, né? Você tá num clube, tem piscina pra adulto, tem piscina pra criança. Qual piscina que você vai querer? A criança. A de criança? Eu quero a de adulto. Eu gosto de adulto. É? É? É mulher. Ah, entendi. Entendi, entendi. Combinado. Uma outra dúvida muito legal que eu acho que vai ser de muitas pessoas é sobre a segurança no trânsito. Criança tem que atravessar não só as crianças, né? Mas todas as pessoas que vão fazer a travessia na rua atravessam aonde? Na faixa. Na faixa. Sempre? Não. Sempre atravessa na faixa, não atravessa. Por quê? Porque, assim, as pessoas querem ir em um lugar e estão com pressa. Aí quando elas vão passar, elas preferem passar fora da faixa do que na faixa. Isso é certo ou errado? Errado. E também que elas podem ser atrapaladas. Ah, muito bom. A faixa, então, é o lugar apropriado? Sim. Sempre as pessoas passarem. Ah, muito bom. E a gente passa no sinal? Verde. Verde. Não, assim, dos pedestres é verde, mas o dos carros é vermelho. Ah, muito bom. Então, na hora de atravessar, se tem o semáforo, eu tenho que esperar ficar? Vermelho. Para os carros, verde para o pedestre. Sim. É isso? Sim. Ah, muito bom, muito bom. E agora, eu quero falar das brincadeiras, né? Hum, brincadeiras. Brincadeiras, brincadeiras. Vocês brincam? Tem segurança nas brincadeiras? Sim. Tem como ter segurança nas brincadeiras? Sim. O que vocês acham que dá para ser seguro na brincadeira? É, patins. Porque também tem, a gente tem que usar, porque a gente também tem que usar capacete e as outras coisas necessárias. A gente tem que usar tudo para não se machucar. Então, me conta, qual brincadeira você mais gosta? Ah, eu gosto de pata-pega, balanços. Eu sou muito viciada em balanços. É? E você, Maria Clara? Eu gosto de uma brincadeira e de um jogo também. A brincadeira é escorrer... A brincadeira, que é o mesmo de jogo, é o coração e o segredo. É muito difícil. É muito fácil de jogar. E também, o meu jogo favorito... Não, assim, o que eu gosto de brincar mesmo, de verdade, é de massinha. É? De massinha dá para brincar com segurança, né? Sim. Ah, muito bom. Mas, tipo, se for um bebê... Mas se for um bebê, aí ele... Ele não vai saber se pode fumar ou não. Ele tem a capacidade de comer, então pode ter um bebê. Ah, então a Sofia lembrou de algo importante. É segurança. É? É não falar quem é o coração, quem é o segredo. Hum, entendi. Não, para o segredo... Para... Não. Para o segredo, não falar quem é o coração. Entendi. E a Sofia lembrou de uma coisa muito importante. Dependendo da idade da criança, ela pode comer a massinha. Ou seja... Ou pode se machucar no balanço. Então é importante, sabe o quê? Respeitar as idades recomendadas nos brinquedos. Sim. Todos os brinquedos... Todos os brinquedos vêm tipo assim... Vem uma carinha e vem ela riscada. E vem tipo... Vem o sinal de menos de três. Que é menos de três anos. Tipo... É proibido para menos de três anos? Ah, entendi. A gente podia morrer, porque aí... Igual que eu falei sobre a massinha. Um bebê ou uma criança não sabe... E um responsável, um adulto não está por perto, a criança pode começar a comer essa massinha e tem que levar para o hospital. É igual o slime, mas o slime tem como fazer comestível. Ah, e é outra história, né? Aí a gente criou uma forma de fazer uma que dá para comer. Sim, porque aí também é um bebê ou uma criança que ainda não sabe. É de marshmallow. Pode comer e não passa mal. A slime é de marshmallow. Ah, entendi. Essa é boa. Sim, é muito bom. Então, uma dica. Respeitem sempre a idade do brinquedo, porque além de ter coisas comestíveis que não são comestíveis, igual a morrébia e a maconha... Anticomestíveis. A gente pode ter também pecinhas pequenas que podem ser engolidas pelas crianças. Igual o lego, o lego tem pecinha pequena. E pode também ficar preso. Engasgar. É engasgar. Falando de engasgar, vou deixar aqui no Icard um vídeo que eu já fiz ensinando a desobstrução respiratória. Não é? Sim. Você viu? Sim. Ah, muito bom. Aquele vídeo é importantíssimo. Leilucas, não é? É, Leilucas, isso mesmo. É um vídeo legal que eu ensino como fazer, no caso de obstrução respiratória, que é quando uma criança ou um adulto mesmo engasga alguma coisa. Isso pode acontecer com todos, não é, Sofia? Sim. Até com comida de verdade. Eu nunca... Você lembra disso? Não. Sofia engasgou com espinho de peixe. Ah, é verdade. Eu tinha comido um espinho de peixe lá na casa minha avó do Santos. E aí, tinha um peixe com espinho. Aí depois, eu fiquei assim... Aí depois, eu tentei tirar com a mão, aí depois eu fiquei vomitando sangue, aí ficou... É, até hoje tem uma... Então, é importante a gente lembrar que, às vezes, até um alimento que é pra comer, é alimento, pode... Tem que tomar cuidado, a gente pode machucar. Porque um dia, minha avó já me falou que o peixe que ela fez era sem espinho, mas tinha um monte de espinho no teu dedo. Também. O meu pai, ele também foi fazer um almoço de peixe e aí, ele também... Eu perguntei pra minha mãe. Mãe, tem espinho nesse peixe? Porque eu tenho trauma de peixe, mas eu gosto porque também... Eu lembro daquele dia, eu penso... Meu Deus, será que ele... A mesma coisa que eu penso. Eu penso a mesma coisa que você. Aí depois... Aí, se ela falar que não, eu tenho que saber o que mesmo. não tenho medo. Mas aí, nesse dia, minha mãe falou que sim. Mas meu pai tinha falado que não. Só que aí, depois eu vi, aí eu tinha que comer o estrogonave de... do dia anterior. É porque... A minha mãe, ela sempre encaixa o peixe, mesmo se não tem espinho. É, mas ela tem que ter cuidado, né? Ela sempre tem segurança, mesmo com o peixe que não tem. É, mas é isso mesmo. Dependendo do alimento, a gente tem que ter mais cuidado, né, menina? Sim, sim. Então, a gente aprendeu aqui o seguinte. Segurança é importante em todos os aspectos, é importante nas brincadeiras, e é importante até na hora do alimento. Ou seja, segurança sempre. Sim. É isso? Sim. Muito bom. Pessoal, esse foi, então, o especial do Dia das Crianças. A gente trouxe aqui duas princesinhas pra poder falar um pouquinho da segurança na visão da criança. Quero agradecer a Maria Clara de ter vindo aqui participar comigo. Obrigada. Volte sempre. De nada, eu vou vir mesmo. Agradecer a Sofia, que também veio e participou aqui. E pra você que tá aí assistindo, ó, se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha ele com seus amigos nas suas redes. Dá like se eu volto. Dá like que elas voltam. Ó, se vocês quiserem, igual o que ela falou, dois no like, se vocês quiserem que a gente volte. E é isso aí. Segue a EMA nas redes sociais, se inscreve no canal, se você não é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e até o próximo. Tchau.